Oi, gente! Olha eu aqui de novo e agora eu vou trazer pra vocês as minhas caixinhas, né, novos na coleção. Eu essa semana, no São João, eu viajei. Quando eu cheguei, tava cheio de caixa aqui. Eu tinha feito alguns pedidos, gente, tava tendo muita promoção. Agora, realmente, eu dei uma parada, né, porque assim, surgiu muita promoção. E aí eu fiquei tentada, né, e vocês também ficam me tentando. Eu recebi um monte de mensagem, Lizzie, tá, o perfume tá em promoção na época, na Satine, não sei aonde. E aí eu ia assim, louca, né, e acabei pegando alguns, porque realmente o preço estava muito, muito, muito bom, gente. Aí, é, aproveitar, né, que os preços são bons. E alguns eu queria muito, assim, mas por conta do preço, eu queria, mas não era aquele perfume que eu, ah, vou pegar só por pegar, não. Era o perfume que eu tava esperando promoção, realmente, pra, né, me jogar. E aí, eis que surgiu a promoção. E aí eu peguei. Peguei esse aqui, gente, olha, esse daqui eu tinha, é assim, não é o meu preferido. Mas, eu gosto dele. E aí tava numa promoção muito boa, o Hipnotic Poison. Eu peguei um de 30ml, esse é o EDT. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo EDP, mas eu queria ter essa maçãzinha. Aí eu peguei, é, de 30ml, e tava por 169 reais, né, no caso num boleto, se fosse num boleto. E aí eu peguei, né, gente, eu queria ter na coleção. Eu tenho um outro tipo que parece muito com ele. E, mas eu queria ter essa maçãzinha, nem que fosse a pequenininha, né. E aí aproveitei. Eu não pensei duas vezes quando eu vi o valor. Não, eu vou pegar. Aí eu acabei pegando e gostei muito, né, eu gosto. Como eu falei, tem gente que gosta mais desse EDT, né. Eu gosto mais do EDP, aquela que tem, eu acho o EDP mais, mais, mais sensual, mais, é, porque assim, tem aquela pegada incensada. Eu acho ele mais misterioso, na verdade, né. E o doce do EDT, ele é mais discreto também. Então, assim, eu gosto muito mais do EDP, mas também não desgosto desse aqui, não. E como eu queria ter na coleção, eu aproveitei, né. Esse eu já mostrei pra vocês, né, já mostrei, fez vídeo, chegou também, né. O sapatão do Good Girl, lindão, gente. Gente, contar pra vocês o que aconteceu com esse perfume. Assim, eu tava fazendo, tô fazendo alguns exames, né, fiz umas consultas e aí peguei a autorização do plano de saúde pra fazer os exames. E aí, quando eu cheguei lá, aí a moça tinha um balcão, um balcão não, uma mesa na sala, assim, tinha uma mesa. Ela tá, e entre a mesa tinha uma isolamento, um cordão de isolamento. E eu ficava um pouquinho mais recuada. E sabe aquelas pessoas, gente, alta astral, que você fala assim, que parece que te conhece, né. Ela já entrou conversando, quando ela entrou, ela já foi conversando comigo e falando um monte de coisa e rindo, assim, como se fosse minha amiga, sabe. Eu nunca tinha encontrado com ela lá, assim, quando eu vou marcar exames, geralmente são outras e tal. E, e eu pensei que ela me conhecia há tempo, né. Ela de máscara, eu de máscara e eu tinha ido de Good Girl. Eu falei, mulher, mas tu tá tão cheirosa, mulher, que reízo. Eu disse, sério, sério, que perfume gostoso, isso aí é bom, é potente. Assim, claro que ele é, tudo isso a gente sabe. Mas, assim, eu fiquei impressionada porque ela tava de máscara, gente, assim, sabe. E aquilo ali, quer dizer, é uma barreira, na verdade, né. E eu fiquei boba, assim, dela ter sentido, assim, a gente não tava tão próxima, tava um pouquinho afastada. E ela falou, mulher, isso daí é poderoso. Eu disse, é, minha filha, é poderoso, isso daqui é poderoso. Mas também ela não perguntou qual perfume era, não, né. Talvez ela me perguntou, também não falei. Mas é uma pessoa muito agradável, adoro pessoas alto astral, gente, assim, sabe. Que, é, você chega num lugar, que tem gente que tá, porque tá trabalhando. Às vezes ela trata as pessoas mal, são mal educadas e tal. Eu gosto quando eu chego num lugar que eu sou bem tratada, que as pessoas, né, tem aquele sorriso, assim. Às vezes tá, a pessoa pode até ter mil problemas em casa. Mas, se tá com um sorriso, a gente tem que reservar um sorriso, assim. Porque os outros não tem culpa dos nossos problemas, né, gente. Então, é bom sempre levar um sorriso, que ajuda e muito, né. Aí, gente, peguei também, que vieram me correndo me falar, que tava em promoção. E eu fui correndo pegar também. O Good Girl Leger, o de 80ml, estava em promoção também, né, a Zatine. O preço estava muito bom. Olha que diferença, gente, dos dois. Olha a diferença dos dois, né. Deixa eu pegar uma posição melhor aqui. É porque esse aqui é mais magrinho, né, de ficar mais robusto. É um pouquinho mais alto e mais robusto, olha. Olha a diferença dos dois sapatinhos, né, o de 80ml e o de 150ml. Espero não acabar tão cedo, gente. Aí, eu corri e peguei esse daqui, que, gente, eu não tô lembrando exatamente o preço. Mas, tava numa promoção muito boa. E eu corri e peguei. E aí, no dia seguinte, eu peguei na época. Ah, gente, eu fui na... Nem lembro, na Magazine Luiza. Alguma coisa assim. Que é a mesma coisa, é a mesma, né. É a época do mesmo grupo. Mas, é na Magazine também, no site também, vem do perfume. E aí, quando eu peguei, no dia seguinte, a Zatine colocou a mesma promoção. Só que ainda vinha o hidratante junto, gente. É brincadeira? Aí, eu fiquei, eu não acredito que eu peguei por pedir o hidratante. Mas, pelo menos, o valor do produto era o mesmo. E esse aqui veio também, uma necessaire linda. Eu esqueci de pegar a necessaire. Porque já enchi de coisa, gente. Tava precisando organizar, baquear. E um monte de coisa, já coloquei. Aí, veio uma necessaire muito bonita. Veio também o álcool gel de brinde, né. Então, valeu também super a pena. Espero não precisar de gurguel tão cedo. E aí, também, que vieram correndo me contar. E aí, também, eu tive que pegar um Lavi, pra chamar de meu, gente. Vocês sabem, eu sempre falo aqui, né. Que eu não sou fã do Lavi, eu não sou do Lavi tradicional. Eu acho ele enjoado demais. Um doce muito enjoado. Mas, aí, tava em promoção o Lavi Esbel em Rose. E, gente, realmente, eu achei um Lavi, pra chamar de meu. Encontrei meu Lavi da vida. Eu queria ter um Lavi. Assim, é... Que, assim, tem perfumes que eu não curto, mas... É... Às vezes, a gente quer ter na coleção, né. E o Lavi, eu queria, porque, assim... Eu queria um Lavi, alguma versão. É... Como o Gurguel. Eu não curtia o Gurguel. E me apaixonei pelo Leger. Né? E aí, eu queria... Comecei a querer o Leger. E comprei, né. E daí, eu fiquei com... Comecei a usar o Florata Red. E aí, eu comecei a pensar e dar uma chance pro Gurguel. Né? E eu tinha comprado a miniatura, quem viu. Comprado não. Ganhei, na época, cosmético numa compra. Uma miniatura do Gurguel. E aí, comecei a gostar do Gurguel. Né? Agora... Agora, o Lavi realmente não dá, não, gente. Esse Lavi em Rose. Gente, é maravilhoso. Eu amei. Eu vou fazer resenha dele depois. Não vou falar. Né? Eu, assim, ainda não usei, assim, pra falar. Eu já borrifei ele no braço. Fiquei sentindo e tal. É um cheiro muito gostoso. Né? Tem rosas. Mas ele tem o DNA do Lavi. Tem, sim. Você sente o DNA do Lavi. Só que de uma forma mais amena. Sabe? Mais usável. E realmente, eu amei. Me encantei com esse Lavi. Agora, graças a Deus que eu achei o meu Lavi da vida. Porque o Lavi tradicional eu não gosto. Eu já tive o Lavi... Não sei se foi Florale. Já meio que já tive o Lavi Florale. E não rolou. Não deu. Então, eu desisti. Eu tava desistindo de ter um Lavi, né? Porque ter só pra ter na coleção, eu queria ter e gostar de usar, né? Mesmo que não seja assim pra ficar da vida. Mas gostar e poder usar. E aí, eu tinha feito um pedido comigo, decantes. E veio aqui meus pedidos, gente. Olha. Eu peguei vários decantes. Né? Porque, às vezes, a gente não tem um frasco grande e quer comprar algum perfume. E decante dá pra você conhecer uma boa, né? E pode até ficar só no decante. Vou botar o óculos aqui pra falar pra vocês que eu peguei. Esses dois aqui, eu peguei dois de 15ml. Foi 30ml, meu Deus do céu. Não tô lembrando. De 15ml. Eu peguei dois de 15ml do Lovely da Nuance. Que agora eu vou poder comparar o Lovely com o Love Collier. Então, eu peguei dois, né? Não vou falar nada. Já ia falar aqui, mas não. Deixa pra resenha. Na resenha, eu vou falar pra vocês se eu gostei ou não. Se vale a pena investir ou não. Durante a semana eu trago esses daqui, eu já usei. Desde o dia que chegou, eu já usei. Já dormi com ele. Já usei vários dias. Só falta mesmo fazer a resenha. Vou mostrar pra vocês. Aí, peguei o... Ai, gente. Que nome é esse aqui? Eu não sei pronunciar o nome desse perfume, não. É o contratipo do Idol. O Idol da Lancome. O Idol, né? A Idol, né? Alguma coisa assim. Da... Da... In the Box. Ele é... Ele é inspirado, né? Num... Do Idol da... Da... Da Lancome. E aí, eu vou experimentar também. Vou usar também. Tenho um decante. O Idol eu não tenho. Mas tem um decante também. E vou comparar os dois também pra fazer a resenha pra vocês. Pra ver se vale a pena investir ou não. E aqui tem mais dois. Que eu não lembro qual foi que eu peguei. Eu nem tirei ainda do saquinho, gente. Gente, esses decantes. É uma maravilha, assim. Sabe? Você mesmo não pode comprar um... Importado. E... E quer ter um importado, assim, pra não fazer um especial. É bom, gente. Você... Vale super a pena. Esses aqui, meu... Esses aqui são de... Não, porque não são 7ml. Aqui não... Gente, eu tô toda atrapalhada. Eu vou colocar na tela aí. Qual é a volumetria? Porque aqui não tem 5ml só, não, gente. Esse frasco tá muito grande. Ele tá cheio, ó. Parece ser só 5ml. Eu acho que esse é de 7ml. E o de cá são de 10 ou é 15. Vou olhar, tá? Mas daqui com certeza é 15. E... E... Até pessoas já me perguntaram, gente. Porque esse... Esse... Frasquinho aqui... Ele não é só 5ml. E às vezes ele não vem com a volumetria total. E já me perguntaram... Lise, por ver o baixo. Porque às vezes o frasco é maior. Entendeu? Então, gente. O que acontece? É... Você... Querendo... Vou deixar o link do Gui do Decante aqui embaixo. É... Vou deixar meu cupom, né? Caso você se interesse. Queira conhecer. Algum perfume importado, né? Vou deixar o... 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 Faltando, né? Veio a embalagem. E não veio o Decante. A amostra. Aí ele mandou pra mim aqui, olha. A amostra do Cipassione. Então, agora eu vou poder conhecer o Cipassione. Que bom! Dessa vez veio. Ah, então é isso, gente. Durante a semana eu vou trazer pra vocês a resenha... É... Do Lovely. Que eu sei que... Muita gente quer saber. Muita gente já me perguntou. E durante a semana eu vou trazer porque... É... Já usei. Já tenho minha percepção. Mas eu vou contar tudo pra vocês. Se vale a pena ou não vocês vestirem. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.